A oração, por Santo Afonso de Ligório, as condições da oração, parte 36, a perseverança na oração. Bem-aventurado o homem que ouve e que vela diariamente a entrada da minha casa. Provérbios capítulo 8, versículo 34. Bem-aventurado, diz nosso Senhor, é aquele homem que ouve e continuamente vela as portas da minha misericórdia com as suas orações. Isaías diz no capítulo 30, versículo 18. Bem-aventurados todos os que o esperam. Bem-aventurados aqueles que até ao fim, pedindo e rezando, aguardam do Senhor a sua salvação. Por isso, no Evangelho, nosso Senhor nos exorta a pedir, mas de que maneira? Pedir e recebereis, buscai e achareis, bateis e abris-se-vos-á. São Lucas capítulo 11, versículo 9. Bastava dizer, pedi, para que acrescentar, buscai, batei, mas não, não foi supérfluo acrescentar essas palavras. Com isso, queria Jesus ensinar-nos que devemos fazer, como fazem os pobres, quando vão pedir esmolas. Esses, quando não recebem a esmola pedida, pedem uma e mais vezes, batem repetidas vezes a porta, quando não vem logo alguém atendê-los, e, por fim, tornam-se molestos e importunos. Deus quer que façamos assim também. Quer que supliquemos e tornemos a suplicar. E não cessemos de suplicar que nos assista, nos socorra, nos ilumine, nos fortaleça e não permita que venhamos ainda a perder a sua graça. Diz o douto Lécio, que dificilmente se pode desculpar de pecado mortal aquele que, em estado de pecado ou em perigo de morte, não reza. Do mesmo modo, peca quem deixa de rezar por um notável espaço de tempo, isto é, por um ou dois meses. Isto se deve entender fora do tempo da tentação, porquanto que for assaltado por qualquer tentação grave e não recorrer logo a Deus, sem dúvida, peca gravemente, respondo-se desta forma a um perigo próximo e certo de cair. Santo Afonso de Ligório, rogai por nós.